Saudações a todas as pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Você está no curso de Introdução às Filosofias Africanas. Eu sou Vanilda Santos, professora deste curso. Eu sou graduada em Filosofia e Direito, mestre em Filosofia Social e Política pela Universidade Federal de Uberlândia e atualmente sou doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Este nosso curso, nós estamos no primeiro módulo, que é composto por três aulas e esta é a primeira delas. Vamos dar início, então, à nossa primeira aula do curso de Introdução às Filosofias Africanas. Inicialmente, eu gostaria que vocês dessem uma olhada na imagem que está sendo exibida para vocês, que é a imagem do Memorial de Gorré. Estão vendo essa imagem? Belíssima! Na sequência, uma outra imagem, que dá início à nossa parte introdutória. Essa imagem é do povo de um ritual, do povo Ancoli, em Uganda. Vou exibir rapidamente, para todos, visualizar um vídeo de divulgação do governo do Senegal. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. as filosofias, mesmo que em relação com a história africana, a ideia é partir inicialmente de uma questão. Qual é a questão que nos move? E a questão que estou propondo nesse momento é a seguinte, como as filosofias africanas influenciaram ou influenciam as visões que nós temos sobre África. O que é, então, filosofia? Antes de adentrarmos especificamente nas filosofias africanas, amor à sabedoria, que é o filosofar, ele é um processo que almeja sempre buscar a sabedoria, não um amor de posse, aquilo que se tem como posse, mas a busca, utilizarmos aí, digamos, uma metáfora da busca, a metáfora da caça, e isso implica sempre é um sujeito que busca esse saber. E quem é esse sujeito? É uma pergunta muito importante de ser feita, principalmente quando estamos falando de filosofias africanas. Veremos o porquê. Nós iremos abordar, conforme eu já disse, algumas das filosofias desenvolvidas em África subsaariana, mas eu vou utilizar aqui nesse momento um outro exemplo de um nome africano para filosofia, que é o requete, que é o termo utilizado no antigo Kemet, que é o Egito Antigo, no qual o termo que equivale à filosofia é requete. Bem, a filosofia, ela é um tipo de arte, segundo o filósofo antigo do Kemet, que é o Pitarhotep, ela é um tipo de arte que nos permite, nos termos que o próprio Pitarhotep explicita em suas máximas, ela está sempre por fazer da palavra uma escultura e nunca se completa, pois os limites da arte não podem ser alcançados e a destreza de nenhuma artista é perfeita. Portanto, é uma busca constante. Esse é o significado do amor pela sabedoria. E complementando um pouco mais em termos mais, digamos que, contemporâneos, a filosofia pode ser entendida também como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto, que é o objetivo de uma consciência filosófica, ou seja, que além de estranhar, duvidar, questionar, estabelecer correlações entre as coisas, informações, fatos, indivíduos envolvidos e o contexto. E essa reflexão, ela parte também de pensar os nossos próprios pensamentos e ações, ou seja, romper com uma visão, às vezes, de senso comum e também de a armadilha de se levar pelas aparências, ou seja, sempre desconfiado, o curioso, aquele que busca. Bem, para o filósofo Renato Nogueira, a filosofia deve ser entendida também como uma disciplina acadêmica com seus próprios métodos e princípios, sobretudo quando estamos falando de filosofias africanas, porque agora já é uma área consolidada, mas há muito pouco tempo atrás, e ainda se discute muito a legitimidade da filosofia africana ou filosofias africanas. Bem, a filosofia, ela possibilita o desenvolvimento, conforme eu já disse, de uma consciência crítica e não cair nas armadilhas das opiniões e das aparências. E essa consciência crítica, ela é uma consciência crítica de si mesmo, né? E qual seria a função, então, né? Uma função crítica de relacionar a totalidade das coisas, tentando se aproximar o máximo possível da verdade. O nosso curso, ele se estrutura da seguinte maneira. Esse primeiro módulo, Introdução às Filosofias Africanas, é, conforme eu disse, tem o objetivo de trabalhar as filosofias, algumas das filosofias desenvolvidas em África Subsaariana, né? Ele se organiza em três encontros, três aulas, este é o primeiro, né? E se baseia na obra Referenciais de Filosofia Africana, do filósofo moçambicano José Paulino Castiano, e na obra Filosofia Africana das Independências à Liberdade, do filósofo, também moçambicano, Severino Elias, em Goiânia. O curso de três encontros irá abordar dois desses referenciais. Na obra do José Castiano, ele pontua três referenciais. O referencial da objetivação ou etnofilosofia, o segundo, da subjetivação ou afrocentricidade, com foco na afrocentricidade, e o terceiro referencial, que são os três momentos da filosofia africana para o Castiano, é a intersubjetivação. Este terceiro, ele não será abordado de forma mais aprofundada neste nosso módulo, porque ele demanda um tempo maior, e nós já estamos preparando um segundo módulo para tratar desta parte. Inclusive, é uma área que eu pesquiso com um pouco mais de profundidade, então nós temos como avançar e é preciso de um módulo especificamente para ir. Bem, nesse primeiro módulo da objetivação, será abordado hoje ainda, a aula de hoje se divide em duas partes, é essa que nós estamos, que é a parte introdutória, e também da objetivação, e a subjetivação iniciamos na nossa próxima aula, e concluímos na terceira. Bem, conforme eu disse, a nossa grande questão é entender como as filosofias africanas influenciaram ou influenciam nas visões que nós temos sobre África. E, nesse momento, então, estabelece-se uma relação direta com uma história africana. Veremos no decorrer. Bem, falando um pouco do referencial que nós vamos utilizar, que é do filósofo moçambicano José Paulino Castiano, o que é filosofia para ele? Filosofia, para o José Castiano, é o diálogo argumentativo, ou seja, a filosofia só ganha sentido e significado se ela for elaborada em um contexto de diálogo intersubjetivo. deve ter por base tanto diálogos escritos quanto orais. Castiano valoriza a oralidade. Os textos orais devem ser escritos e transcritos para incluí-los no diálogo argumentativo, sem excluir os orais. Já de cara, nós já conseguimos perceber a relação direta que tem com a perspectiva da história africana que valoriza imensamente a oralidade. A tradição oral, que o filósofo e antropólogo Amadou Ampateba denomina de a tradição viva. Outro elemento muito importante dessa abordagem do José Castiano é a questão de diálogo intersubjetivo, que é a terceira parte da sua obra, que nós não vamos aprofundar, mas iremos tratar minimamente até o terceiro dia. Bem, e o que seria a crítica filosófica, que é o que nós dissemos antes, ou seja, a filosofia objetiva, essa reflexão crítica, o que seria essa essência da crítica filosófica para o Castiano? Apresentar sempre alternativas de interpretação de discursos sobre uma determinada realidade, social, cultural, política e econômica. A filosofia, ela tem, por um lado, ela pode sim ser entendida como contemplativa, mas ao mesmo tempo ela é ação prática. Isso é filosofia para José Castiano. Qual é a relação de tudo isso, que dissemos até agora, com a história africana, ou a história da África? O professor Flávio Muniz utiliza, e eu gosto disso, a história africana. Nós vamos ver em algum momento do nosso curso, porque isso faz toda a diferença. Bem, segundo o filósofo moçambicano Severin Ingoen, é o outro referencial importantíssimo para nós, em cada momento histórico, e em cada clima cultural, o filósofo é chamado para fazer emerger, a fazer virar à tona, a questão do sentido total e dinâmico da situação específica em que nós nos encontramos a viver. Ou seja, o momento histórico em cada clima cultural. Então, é muito interessante perceber o que eu entendo como uma formação incompleta, pesquisar filosofia africana, sem de fato se dedicar a compreender minimamente a história africana. Veremos o porquê que é incompleto, por conta dos diversos equívocos de abordagens que são feitas acerca da história da África no Brasil. A abordagem que nós vamos fazer é sobre as filosofias africanas e seus referenciais, conforme eu já disse. Por que filosofias e não filosofia? Porque é uma pluralidade de manifestações filosóficas no continente africano. São diversos países, são diversos povos, são diversas línguas. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no decorrer do curso. Mas a opção é por filosofias africanas. Bem, e tratar é um tema que é muito tratado, é sempre muito bem tratado, porque ainda é necessário, porque ainda é questionada a legitimidade da filosofia africana. A outra abordagem que vai ocorrer durante o nosso curso é a tentativa de contribuir para desconstruir uma ideia de uma história única. de uma origem da filosofia unicamente grega, como já é tratada por vários autores, fundados em filosofias ocidentais que embasaram essas ideias e também fizeram o mesmo em relação à história. Por exemplo, a filosofia da história de Hegel, a filosofia de Heidegger. Bem, e principalmente romper com o processo de desumanização de africanos, zoonorfização, que é o retirar a humanidade dos seres africanos, dos seres humanos africanos, o animalizar no sentido de torná-los não humanos. E com o racismo epistêmico, que é a morte, a eliminação dos saberes científicos, filosóficos, culturais, históricos, sociais, jurídicos, de povos não europeus, sobretudo os de origem africana, por conta do racismo antinegro. O professor Renato Nogueira gosta, frisa essa questão do racismo antinegro por conta de que há uma especificidade quando se trata de povos de origem africana. E o genocídio, no sentido do genocídio do negro brasileiro, de Abdias, do nascimento, que não é somente a morte do corpo, é a morte da subjetividade, é a morte de todos os elementos que compõem o humano e a vida em sociedade, com a natureza, é o todo, o todo que compõe. Bem, e aí eu faço uma abordagem a partir do filósofo Nelson Maldonado Torres, que afirma o seguinte, e que é muito importante para nós que estamos falando de um curso de introdução a filosofias africanas. filósofos e professores de filosofia, eles tendem sempre a afirmar as suas raízes numa região espiritual, falas de Maldonado Torres, descrita em termos geopolíticos, o quanto a geopolítica é importante. Que região é esta? A Europa. Europa. E ainda é preciso falar sobre isso. É preciso dizer não a essa exclusividade do Ocidente como aquele que regula as epistemologias, o regulador epistemológico, porque existem filosofias e não uma única filosofia. E, conforme eu já disse, esse é um tema que ainda precisa ser tratado, mas por que ele ainda precisa ser tratado? Porque nos cursos superiores de filosofia ou em cursos de áreas afins que trabalham filosofia, o que é fundamentação, é área de fundamentação teórica, são as disciplinas de fundamentos, o que há é o predomínio dos conteúdos eurocêntricos. Isso ainda é a realidade. Essa ainda é a realidade. Bem, eu cito aqui, abro aspas, o filósofo Renato Nogueira, mais uma vez, que ele diz o seguinte, uma pessoa pode ter uma formação filosófica sem examinar nem de perto questões como as relações étnico-raciais, racismo antinegro, a relevância da história da África para a filosofia. Os processos de subalternização das produções africanas e afrodiaspóricas, de conhecimento diante dos processos do processo de colonização, e as relações assimétricas entre África e Europa, que foram sendo construídas durante todo esse processo. Então, nesse sentido, o curso de introdução às filosofias africanas tem muita relevância, assim como tem sido feito outros com cursos mais específicos, porque essa ainda é a tônica, tanto nas universidades, nos cursos de filosofias e em outras áreas que também têm a disciplina, quanto também na educação básica. Partimos, então, para uma breve análise, porque é muito importante entender o papel da antropologia na abordagem que nós estamos fazendo. Bem, história, de um lado está e história como inventário do tempo, isso a partir do Severin e Moen, do outro a etnologia como o inventário do espaço. Correto? Bem, em relação à história, enquanto inventário do tempo, Severin e Moen vai nos dizer que Heródoto privilegiou quem viu e não quem ouviu. Aqui já diz muita coisa, porque a história dos europeus priorizou a escrita, aquilo que se vê e não aquilo que se ouve, eliminando em grande medida ou totalmente a oralidade, as histórias, sendo que a própria Grécia, os primeiros filósofos mais conhecidos partiam da oralidade, não da escrita. Bem, enquanto a etnologia vai dizer que os não europeus, ou seja, são questões que vão se complementar, a etnologia vai dizer que os não europeus são os bárbaros, são os selvagens. A história vai dizer que os civilizados centrou-se na ideia do desenvolvimento cronológico dos eventos e em reconstruir as etapas da evolução da tradição histórica e não considerou aquilo que era tido como o diferente, aquilo que era tido como o outro, a alteridade, que o Severino em Goiás vai questionar esse conceito, mas nós não vamos adentrar nesse processo aqui agora, somente no segundo módulo do curso. E os não gregos, todos os não gregos, partindo desse entendimento de história como inventário do tempo, vão todos ser considerados à medida da Grécia. A Grécia será à medida para os os povos. Também veremos quando é que isso de fato começa a valer, como é que isso vai acontecer, mas isso será feito na próxima aula quando estivermos falando da afrocentricidade, especificamente do Martin Brenau. Martin Brenau. A etnologia vai dizer, a partir da etnologia nós vamos ter o surgimento então da antropologia enquanto uma disciplina e a ciência do homem e que os não europeus, aqueles os outros, aqueles que vão ser julgados à medida segundo o em Goiânia da Grécia, serão os exóticos, os sem história, o ou. A antropologia dividiu os homens, os seres humanos em dois grupos e esses grupos foram tidos como irreconciliáveis no tempo e no espaço. os europeus predominantes porque serão o modelo, serão o que será universalizado, os demais serão específicos, e essa antropologia ela já nasce traduzindo a relação de poder tendo sempre a Europa como ponto de partida. A Europa são os racionais, os não europeus são os irracionais. Pensando no contexto de colonização e escravização, os irracionais são aqueles que podem ser escravizados, dominados. e todas essas ideias criaram também a parte da filosofia política o ideal de bom selvagem e o mal selvagem. Aí a gente consegue ver as filosofias políticas de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes. Isso na análise de Severino em Goiânia. E o modelo do nosso famoso Hegel e dos contratualistas se torna então a medida da Europa, o que é o modelo já mencionado, os europeus racionais, não europeus e racionais e selvagens. Nós veremos alguns trechos específicos de obras de alguns autores filósofos muito reconhecidos europeus em que esse embasamento está todo lá. Mas não são os únicos, existem diversos outros. Bem, na sequência outro elemento também na parte introdutória para que nós possamos entender a abordagem que estamos fazendo, que é o elemento do racismo e da desqualificação dos saberes, que é o que vai levar ao que nós denominamos de racismo epistêmico. O historiador Carlos Moore afirma o seguinte, o racismo antinegro seria anterior aos processos de escravização de africanos e africanas iniciados pelos árabes aproximadamente do século XI e por europeus a partir do século XV. Ou seja, o racismo para o Carlos Moore existe desde a antiguidade clássica. A maior parte das abordagens são feitas a partir da modernidade do século XVI por conta do processo de colonização e escravização e no pós-abolição. Nós também não vamos adentrar nos detalhes dessa questão mas é importante porque nós vamos tratar um pouco disso quando estivermos falando na segunda aula sobre afrocentricidade. Bem, qual a especificidade desse racismo antinigro conforme Renato Nogueira é a desumanização radical que se transforma em zoomorfização sistemática e isso só aconteceu na história a partir da relação com os africanos. Bem, e aí chegamos então no racismo epistêmico que é a base do que nós pretendemos desconstruir quando iniciamos há algum tempo ou seja e por outros antes de nós e tem sido intensificado os estudos em história africana e filosofias africanas. O Renato Nogueira vai definir o racismo epistêmico da seguinte maneira como conjunto de dispositivos práticas e estratégias que recusam a validade das justificativas feitas a partir de referenciais filosóficos, históricos, científicos e culturais que não sejam ocidentais conforme eu explicitei lá no início. E a filosofia então passa a ser entendida como um fenômeno unicamente grego oriundo de origem de um milagre grego ou de um longo processo histórico certamente muitos estão reconhecendo isso aqui porque é dessa maneira que está na maioria dos livros sobretudo nos livros didáticos de filosofia e de áreas afins como a história por exemplo bem ocorreu então o apagamento da história africana e a história da filosofia africana e em algum momento do nosso curso especificamente na segunda aula nós vamos entender um pouco como é que isso ocorreu e qual é a relação que isso tem com a filosofia com as filosofias bem cumprindo o que eu prometi agora há pouco vamos ver um pouquinho do que diziam alguns dos filósofos ocidentais sobre a África e africanos preparados? é muito provável que o que eu vou apresentar aqui agora vocês já devem ter ouvido lido em algum lugar porque são citações muito famosas mas ao mesmo tempo permanecem nos causando um certo espanto quando as lemos até porque são negadas muito negadas por alguns prepare-se aqueles que não conhecem prepare-se esta é do alemão Immanuel Kant né e ele diz exatamente o seguinte sua obra observações sobre o sentimento do belo e do sublime quando eu fui ler essa obra do Kant eu fui empolgada na estética lindamente e de repente eu me deparo lá com a seguinte fala os negros da África não possuem por natureza nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo dentre os milhões de pretos que foram deportados de seus países não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência ou em qualquer aptidão ou em qualquer aptidão já entre os brancos constantemente arrojam-se encontram-se aqueles que saídos da plebe mais baixa adquirem no mundo certo prestígio por força de seus dons excelentes sim isso está lá no Kant em pleno século 18 né bem vamos ao famoso Hegel o Hegel da história que a África não tem história os cursos de história africana do professor Flávio Muniz começam com um vídeo que eu assisti há alguns anos algum tempo atrás a África tem história suspeito que ele está respondendo ao Hegel lá veja bem o que o Hegel diz a principal característica dos negros é que sua consciência ainda não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa como Deus leis negro representa como já dito o homem natural selvagem e indomável neles nada evoca a ideia de um caráter humano ou seja não eram humanos os nossos antepassados não eram humanos não somos humanos entre os negros os sentimentos morais são totalmente fracos ou inexistentes bem fecho aspas essa citação revela aquilo que nós apresentamos lá no início o processo de desumanização zomorfização como o Renato Nogueira explica ou seja retirar dos africanos e seus descendentes toda a sua humanidade e por conseguinte tudo o que decorre de suas produções chegamos ao iluminista Voltaire esse é menos citado quando se fala de como os filósofos ocidentais viam a África e os africanos os seus povos na obra do Voltaire tratado de metafísica ele diz o seguinte examina um filhote de negro de seis meses um elefantezinho um macaquinho um animal que caminha sobre duas patas provido de um pouco mais de ideias ou seja entre um filhote de negro e um animal que naquele contexto era considerado irracional não havia diferença a suposta universalidade da chamada razão metonímia que é o que tomou a parte pelo todo que é aquilo que eu expliquei antes tomou a experiência europeia a experiência ocidental europeia como toda a universalidade e essa razão instrumental do iluminismo ela é branca e também é machista nós não vamos tratar disso mas é essa característica bem e novamente eu já apontuei isso lá no início mas por que filosofias africanas aqui eu aponto alguns conceitos que são importantes como o de pluriversalidade e de polirracionalidade que o Renato Nogueira desenvolve o de polirracionalidade é tratado também antes pelo filósofo Gimas Masolo através da pluriversalidade da polirracionalidade e do reconhecimento da racionalidade de todos os povos dentro de uma perspectiva pluriversal pluriversal no sentido contrário a ideia de universal que é uma experiência única que você universaliza o pluriversal são diversas experiências é a pluralidade de todos os saberes que emergem em contextos culturais específicos isto é adventos locais que por conta do seu caráter humano podem ser validados em outros contextos culturais então não é um relativismo mas é a ideia de que são são produções são criações são experiências humanas portanto é possível universalizar as reflexões sobre essas questões a pluriversalidade conforme eu já disse porque é o contrário de universalidade e a polirracionalidade é o reconhecimento de que todos os povos possuem racionalidade são diversas formas de racionalidade e não a racionalidade vista unicamente do ponto de vista europeu se nós não tratamos dessas questões conceituais inicialmente os questionamentos serão muito rasos em relação às propostas de filosofias africanas que são apresentadas porque o referencial epistemológico é outro não é o referencial europeu e aos poucos para quem não conhece ainda vai vendo como é que isso se coloca e mesmo aqueles que sempre criticaram que fazem duras críticas ainda ao processo de globalização e também ao capitalismo eles permanecem refém dessa visão eurocêntrica que é a experiência europeia universalizada então isso é muito comum bem o que nós não devemos fazer para falar de filosofia filosofias africanas isso é muito importante porque não se trata apenas o que nós não devemos fazer em matéria de filosofias africanas mas também o que não devemos fazer em qualquer estudo africano sobretudo sobre a história africana primeiro uma epistemologia essencialista ou seja sobre nós entre nós com episteme sobre nós sem diálogo que é o que o Severino que o José Cristiano vai chamar de diálogo intercultural que caracteriza o terceiro momento da intersubjetivação que nós não vamos aprofundar mas essa abordagem também é válida para a gente pensar os tratamentos equivocados que são dados às tradições de origem africana e à história africana que nós vamos ver ainda nesse referencial da subjetivação que é tornar a ideia de África como algo monolítico algo único algo fechado sem considerar a pluralidade e a diversidade e também as culturas afrodiaspóricas então é muito importante pensar nisso então é preciso partir do nós mas não se restringir a essa visão essencialista que é filosofar sobre um grupo fechado como se não estabelecesse em relações isso não é essa não é a realidade e o segundo o José Castiano e o Severino e o Boenha o foco dessas dessa reflexão filosófica deve ser o futuro nós vamos compreender isso também e nesse sentido cada um de nós devemos fazer o melhor de si no lugar onde está seja em África no continente africano seja na diáspora portanto é o pesquisador o filósofo o historiador que está que está que volta suas pesquisas suas reflexões para os estudos sobre a história africana e sobre filosofia africana isso sem contar as demais áreas dos estudos filosóficos deve estar pautado nesse sentido fazer o melhor de si portanto compreender essas questões é muito importante mais adiante nós vamos tratar um pouco sobre essa essa postura e o que que importa para o Severino e Goenha é pensar a possibilidade de pensar filosoficamente a realidade então é isso que deve ser feito e pensar filosoficamente a realidade implica conhecermos os contextos históricos as grandes discussões e as questões que vão influenciar sobretudo a filosofia que vai ser construída naquele contexto bem e a filosofia africana então ela vai se dividir em três fases de elaboração estamos falando de filosofias africanas filosofia africana contemporânea século 20 para cá e a primeira fase segundo essa abordagem nos anos de 1970 que por um lado seria uma crítica a reprodução das categorias coloniais e por outro um argumento de um nacionalismo africano que seria o mesmo que recuperar os supostos valores africanos veremos como é que isso ocorre nos anos de 1980 e essa é a visão do Severino em Goiânia nos anos de 1980 os autores vão tentar desenvolver uma filosofia da cultura em torno do exame das tradições africanas essa parte me interessa bastante quando estivermos lá eu vou pontuar alguns elementos em relação à experiência brasileira de filosofia afrodiaspórica nos anos 1990 quando se dá digamos que se desenvolve um pouco mais a política do reconhecimento do conhecimento como centro da reflexão filosófica e que o objetivo é se esforçar para responder as crises responder e teorizar sobre as crises dos estados africanos no contexto pós-descolonização e é nesse contexto que a filosofia do Severino em Goiânia vai ganhar um espaço muito relevante e dessa maneira então eu concluo aqui nesse momento a primeira parte que é a parte introdutória iniciamos então agora a segunda parte desse nosso encontro que é quando nós vamos abordar então o primeiro referencial apresentado na obra do filósofo José Castiano é o referencial da objetivação ou etnofilosofia inicialmente vamos tratar da seguinte questão que tem a ver com o que eu apresentei anteriormente sobre a antropologia porque as sociedades ocidentais produziram antropólogos primeiro porque o outro ou diferente aquele que já foi mencionado seria o pretexto para criticar-se a si mesmo e em geral essa figura do outro é a figura do bom selvagem aquele da filosofia política do Rousseau bem vou lembrá-los caso alguém esteja buscando esse referencial na filosofia política do Rousseau que ele é um contratualista que pensou lá no século XVIII os contratualistas vão elaborar a ideia de um estado de natureza no qual os homens viviam ainda antes da formação da sociedade civil e do estado no caso do Rousseau ele vai dizer que os homens nesse estado de natureza viviam de forma harmônica que vai se caracterizar como o conceito de bom selvagem contrário de alguma maneira todas as maneiras ao que vai pensar o Thomas Hobbes que segundo ele no estado de natureza os homens seriam viveriam de forma em medo constante envoltos em muitos conflitos e isso geraria um estado de insegurança que é o estado chamado de estado de guerra de todos contra todos e aquela fala também de que o homem é o lobo do próprio homem que todos já devem ter ouvido em alguma medida portanto a figura do homem estado de natureza como o mal selvagem e então o segundo ponto é que as sociedades ocidentais produziram então antropólogos primeiramente com esse pretexto de compreender se a si mesmo a partir de um referencial do bom selvagem e em segundo momento para descobrir os limites e os desafios desse outro desse diferente e confrontar com a sua própria imagem e aí a figura do mal selvagem teria um efeito muito importante para essas sociedades ocidentais isso na análise do José Castiano e também se justifica a criação a instituição da antropologia a partir da necessidade de conservar tradições mas que na verdade isso vai se traduzir em conhecer para dominar né bem e o que é então esse objetivar porque o referencial da objetivação porque aqui o José Cristiano vai falar dos períodos e das filosofias que surgem no contexto africano e ele vai classificá-las desse modo primeiro como referencial da objetivação conforme eu já mencionei segundo referencial da subjetivação e o terceiro da intersubjetivação que é a sua proposta tanto é que a obra é os referenciais de filosofia africana em busca da intersubjetivação então ele tem um caminho a seguir esse objetivar né do primeiro referencial que é o que nós estamos tratando aqui hoje ele tem dois sentidos primeiro tornar a sociedade primitiva que é assim que foram definidas as sociedades não europeias principalmente a partir do processo de colonização né tornar essas sociedades primitivas objeto de estudo aqui é o cerne da nossa reflexão nesse curso torná-lo objeto de estudo esse é o primeiro sentido segundo sentido mesmo ela não existindo ou seja essa sociedade ou essas sociedades primitivas se elas não existissem a antropologia tinha como função construí-la torná-la possível torná-la real e objetivo ou seja criou-se ou cria-se ideias de sociedades elas existindo ou não a partir de quem a vê de quem a estuda de quem a analisa que é isso que nós vamos ver aqui agora eu cito aqui o José Castiano pra gente entender o que é de fato esse referencial da objetivação abro aspas a objetivação nasce da ideia de que como consequência da escravidão da colonização e da globalização o eu africano se alienou a si mesmo a ponto de se tornar estranho a seu próprio corpo o discurso sobre a sua própria existência sua identidade enquanto africano é feito a partir do lugar que a história universal na perspectiva do ocidente reserva fecho aspas ou seja aqui a gente consegue ver de forma mais amarrada a relação direta da filosofia das filosofias africanas com a história africana então a história universal pensada lá pelos ocidentais sobretudo a partir da visão de Hegel segundo o qual a África não tinha história se não tem história também não tem filosofia não tem nada então tudo é pensado a partir desse referencial qual é o lugar que a África ocupa nessa história e esse eu africano a identidade do ser africano fala palavras do José Cachano então o que é etnofilosofia se o referencial objetivação significa tornar os povos africanos as sociedades africanas objetos de estudo e não sujeitos e isso é sinônimo de etnofilosofia o que é então a etnofilosofia é a tentativa fundada na religião de explorar e sistematizar o mundo conceitual das culturas tradicionais do continente africano são feitas abordagens folcloristas pois tentam compilar a história natural do pensamento popular tradicional sobre as questões centrais da vida humana é aí que se caracteriza enquanto filosofia mas não filosofia no seu sentido próprio mas etnofilosofia por quê? porque parte do princípio de que aqueles seres humanos aqueles povos aquelas nações eram objeto de estudo bem e alguns autores vão ser peças chaves na constituição dessa etnofilosofia do século XX e que estão diretamente relacionadas ao texto histórico daquele momento de colonização e de também descolonização e emancipação dos países no continente africano que é o que vai permear a história que vai permear toda a filosofia que é construída em África durante esse contexto por isso uma relação direta de filosofias africanas e história africana e eu repito eu só comecei a compreender melhor as filosofias africanas que eu tenho lido a partir do momento que nós começamos a nos preocupar que eu e muitos de nós começamos a nos preocupar também com a história africana e não unicamente com o texto daquele autor específico em determinado tempo e espaço como muitas vezes é defendido por alguns bem o primeiro deles nós vamos ver alguns autores são temos muitos mas dado o nosso tempo e a proposta que é introdutória nós veremos um pouco da filosofia de Placite tempos a filosofia Banto que é a sua obra principal a filosofia de Marcel Briot o Deus da Água diálogos com Ogotomelli e do John Beach John Beach religiões e filosofia africana cada um desses autores e suas obras teve um papel fundamental nesse contexto tanto de instituição de uma filosofia africana quanto na sua influência na visão que o mundo ocidental terá sobre África e os africanos e aí eu a intenção é que nós ao final do nosso curso possamos fazer uma relação com tudo isso de tudo isso com a questão inicial lá que eu propus né como as filosofias influenciaram ou influenciam nas visões que nós temos sobre África e os povos africanos e com aquela ideia inconclusa né do memorial de Gorée bem a filosofia Banto é a obra a principal obra do do belga Placitemper na qual ele elabora o que nós o que é denominado uma ontologia da força vital Placitemper escreveu essa obra foi publicada em 1945 né e tem uma relação direta que eu não vou abordar exatamente aqui na minha fala mas nós faremos essa reflexão em momento oportuno com a a o contexto histórico de colonização da Bélgica em países africanos especificamente nesse caso no Congo Belga bem nessa obra do Placitemper existe um pensamento demonstra ele demonstra que ele o objetivo é demonstrar que existe um pensamento metafísico filosófico uma ontologia entre os povos bantos e a concepção de vida que ele vai demonstrar nessa sua obra a partir das suas observações etnográficas dos povos bantos existe uma concepção de vida centrada na força vital por isso uma ontologia da força vital essa força ela está em todas as coisas eu vou tentar explicar essa concepção de força vital para placitempos em sua filosofia banto a partir de uma experiência afrodiaspórica a brasileira a força vital conforme ele disse essa força que está em todas as coisas que é suprema e que é o que move que é o que dá vida e é o que possibilita a existência de todas as coisas ela está presente nas tradições afro-brasileiras a partir da filosofia do axé que é o significado é a força vital bem para o placitempo o conhecimento significa saber o poder influenciar a direção da interação entre as forças isso é conhecimento para o placitempo bem eu não disse mas o placitempo era belga e era branco como é que ele contribuiu essa é uma pergunta interessante que eu fiz aqui para nós pensarmos como é que o placitempo contribuiu com o colonialismo exatamente no contexto de grande expansão da colonização no Congo porque a filosofia de placitempo ela vai atender a uma necessidade da Bélgica que estava naquele momento preocupada em dominar os povos considerados primitivos em África sobretudo no Congo e o que que placitempo fará na sua obra ele vai explicar a estrutura do pensamento dos povos bantos então a filosofia banto é uma obra muito influente muito influente em que lá o placitempo vai explicar e a questão é quando você explica a estrutura do pensamento de um determinado povo e o seu objetivo não é a promoção da liberdade desse povo da autonomia mas sim a dominação então você está participando do projeto colonialista e aqui o placitempo se encaixa na objetivação que a ideia sim de tornar os povos africanos objetos de estudo com qual o objetivo dominar por isso etnofilosofia e não filosofia porque filosofia tem um compromisso com a liberdade bem então a partir dessa dominação que vai ocorrer que colonial que não domina apenas o físico não apenas os corpos mas também as mentes o espírito a alma a alma e a mente e a filosofia teve um papel fundamental nesse processo estamos aqui estudando um pouco sobre as filosofias no continente africano mas se nós formos fazer essa análise no contexto da afrodiáspora não será muito diferente bem e ele perguntava o seguinte olha só o que que o placitempo tinha audácia de pensar ao objetivar o pensamento dos povos bantos ele dizia o seguinte quantas pessoas totalmente civilizadas podemos encontrar entre os nativos do Congo então toda aquela visão objetificante destituindo os povos africanos no caso específico do Congo no caso específico do Congo de humanidade não são civilizados mas também não são humanos são primitivos bem abre aspas classe tem somente se nós partirmos da verdade do bem e do estável nos costumes dos nativos estaremos capazes de guiar os africanos em direção a uma verdadeira civilização banto ou seja ao mesmo tempo em que eles aderem a ideia é claro de inferioridade de irracionalidade de incivilizados de bárbaros dos povos do Congo ele também observa e constrói toda a sua etnofilosofia na perspectiva de munir o colonizador de elementos para que que devem ser inseridos na sua na sua forma de ver o mundo mas não com o objetivo de digamos que inclusivo ou de autonomia mas com o objetivo de dominar ou seja introduzir o que é positivo nessas filosofias presentes nas tradições bantos na religião ocidental olha o quanto isso é sério porque isso não vai acontecer só na religião as apropriações elas serão imensas existem diversas questões que são tratadas em países europeus sobretudo na Alemanha Bélgica e outros são apropriações do continente africano que foram constituídas nesse contexto da observação da digamos de compilar as tradições e isso e muita coisa sim foi incorporada né tanto é que a proposta do tempo é essa incorporar o que tem tipo positivo estamos compreendendo aí porque objetivação né bem segundo o Placitempo essa força vital ela é a fórmula para civilizar os bantos então retira dos próprios bantos a força para dominar bem e nessa filosofia da força vital ela emana de quem do ser humano quem banto é o mundo nós vamos discutir um pouco mais sobre isso quando estivemos falando da filosofia Ubuntu lá no referencial da subjetivação né o sinônimo de ser humano em banto é o mundo e que para o Placid para o Tempus há uma filosofia latente escondida no inconsciente do ser no inconsciente dos seres humanos e ela está presente nas religiões e nós podemos verificar na nossa realidade afro-brasileira na afro-diáspora nas tradições ressignificadas como por exemplo as tradições de terreiro as religiões de terreiro as diversas manifestações da congada pelo país e as irmandades religiosas negras no Brasil mas isso é assunto para um outro curso para outras questões não há tempo hábil para isso aqui e aí o José Castiano vai fazer ele fará diversas críticas a alguns autores da etnofilosofia especificamente a Placid Tempus ele vai dizer o seguinte que essa forma de fazer filosofia do Tempus reflete ela deve considerar essa questão abro aspas filosofia reflete sobre a experiência humana sem no entanto se reduzir a ela essa é uma questão muito importante muito importante de todos os tempos filosofia implica a reflexão intelectual que não deve ser confundida com a visão sobre o mundo que nos rodeia visões de mundo não é sinônimo de filosofia porque conforme eu apresentei lá no início filosofia é a reflexão crítica que se propõe a ser radical de conjunto rigorosa e ao mesmo tempo ela é pensar os nossos próprios pensamentos e ações portanto uma reflexão então não é simplesmente a visão que eu tenho sobre determinada questão e nesse referencial da filosofia tida como objetivação a etnofilosofia o Tempus estava fazendo segundo castiano uma filosofia nesse sentido a experiência como sinônimo de filosofia então ele compilava os dados que serviriam para unir a Bélgica de elementos para dominar o Congo e dava o nome disso de filosofia e esses dados são dados das tradições religiosas então esse foi esse é o primeiro autor do referencial da objetivação vamos ver um pouquinho sobre o segundo autor da etnofilosofia que é o Marcel Griot Marcel Griot ele vai fazer um paralelo da cultura Dogon com a cosmologia de Anasimando que é o filósofo pré-socrático da filosofia antiga grega segundo o Ogotomelli o sábio do povo Dogon a existência só pode ser compreendida a partir da existência de Ama que é o Deus Supremo e o Espírito Geral de todas as coisas do universo e do movimento o Ama o Deus Supremo criou o Nomo que é a palavra água e calor ao mesmo tempo o Nomo que é a palavra apela a teoria da cosmogônica de Anasimandro segundo o qual Anasimandro vai dizer o seguinte a existência de todas as coisas se dá a partir do apeiron é o princípio que é o elemento primordial a causa de todas as coisas é a resposta para aque que é o princípio de tudo lembrando da filosofia grega o apeiron ele é então uma realidade infinita ilimitada invisível indivisível indeterminada então ela é a essência de todas as coisas que existem no universo no qual é o cosmo é aque conforme eu disse o elemento primordial que dá origem a todas as coisas que é o ser então a partir de uma comparação com a filosofia de Anasimandro o Agotomelli vai validar ali o que o sábio do povo Dogon está apresentando como a a sua compreensão de mundo então há uma validação a partir do ocidental bem e aí o segundo o Castiano ele faz algumas considerações muito importantes nós devemos destacar ele vai destacar três aspectos da filosofia de Márcia Griot que nós podemos tornar que pode ser frutífero para essa reflexão que a gente está propondo nesses nossos três encontros primeiro o Marcelo Griot utiliza a metodologia de demonstrar a existência de uma cosmogonia a partir de uma abordagem conceitual grega ou seja é preciso recorrer ao ocidental ao grego para legitimar o que o africano está dizendo para justificar que aquilo é filosofia é necessário fazer esse movimento caracterizando-se lá como uma objetivação um objetificar conforme nós já vimos o segundo aspecto de fato quem é o autor dessas ideias é muito interessante que ele leva a gente a refletir sobre o VAR diversas pesquisas que a gente tem acesso ainda hoje quem de fato é o autor dessas ideias o Gotomel o sábio do povo Dogo que é sujeito histórico que vive o protagonista da própria história do povo Dogo ou é o Márcio Abril e o José Castiano faz uma consideração muito relevante e muito atual ele faz questão de anotar quando ele está falando sobre isso quem de fato é o autor dessas ideias quem está falando qual é a voz que nós estamos ouvindo ele vai dizer o seguinte é o Márcio Abril ou é o Gotomel e aí o sábio da cultura Dogo e aí ele coloca que por sinal morreu pobre isso tem um significado muito intenso bem o terceiro aspecto que nós vamos destacar sobre a filosofia de Márcio Abril que é pontuado pelo Castiano levanta-se a questão de que até que ponto o saber de Ogotomeli está em si ao nível de uma conceituação filosófica ou seja é um saber crítico ou coloca-se apenas ao nível da descrição de costumes e tradições com alguns momentos explicativos essa é a terceira consideração que é muito importante nós vamos falar mais sobre isso em outros aspectos mas essa crítica do Castiano ela tem uma problemática também porque muitas vezes muitos vão interpretar que nos costumes e tradições então não haveria nenhum tipo de filosofia que qualquer tentativa de fazer filosofia da cultura seria etnofilosofia e isso não é a realidade veremos mais adiante bem seguindo nas críticas que o José Castiano faz nessa abordagem do francês ah eu não mencionei Marcel Griot claro pelo próprio nome todo mundo já percebeu é francês né também era um francês branco bem ele vai dizer o seguinte Castiano no contexto de culturas africanas nomeadamente qual é a posição do filósofo nesse caso no exemplificado que é o caso de Griot né ao transcrever ao transcrever o discurso dos sábios e letrados então qual o nosso papel enquanto filósofo e que partimos da transcrição de discursos dos sábios e letrados é uma questão importante para a gente pensar né ele vai dizer o seguinte que o filósofo deve ao transcrever ele deve assumir uma posição conceitual da filosofia puramente acadêmica na qual ele foi treinado seguindo o questionamento cosmológico epistemológico e ético por que ele está fazendo essa pergunta porque é o que foi feito em relação às filosofias africanas desse momento por filósofos ocidentais ou africanos que utilizaram a metodologia ocidental de objetificar os africanos e suas tradições suas culturas e filosofias bem então esses são os principais aspectos sobre a filosofia de Marcelo de Oro e que o caracterizam como um etnofilósofo na perspectiva dos referenciais do José Castilho partimos então para o terceiro referencial o terceiro filósofo etnofilósofo dentro dessa perspectiva que é o John Bitt John Bitt ele está inserido no que o José Castilho vai nos apresentar como a filosofia por trás da religião John Bitt ele publica sua obra em religiões e filosofia africana em 1969 na qual ele apresenta uma fusão entre filosofia e religião na África na África isso mesmo ele era um reverendo teólogo e professor de religião comparada em Gana e na Alemanha bem e ele vai demonstrar na sua obra isso é muito importante o valor de algumas religiões tradicionais para os estadunidenses né e na sua obra também teve repercussão no continente europeu então ao fazer isso ele vai contribuir sobre a maneira para romper com preconceitos em relação às religiões africanas contudo o que vai acontecer para além desse aspecto que é relevante e positivo ele vai a sua obra pelo alcance que tem e o modo como ele organiza elabora sua filosofia vai contribuir para generalizar para toda a África o que é uma experiência particular de alguns povos sobretudo do leste africano e com uma concepção única de África isso nos interessa muito está presente nos textos de John Beach ter expressões como os africanos as sociedades africanas os povos da África tudo de forma generalizada aqui tem uma fotinha de John Beach ele é negro e africano de Ghana bem em relação a filosofia que John Beach vai apresentar para o mundo e que é o aspecto positivo embora de forma generalizante ele vai é a sua filosofia sobre o tempo que é muito interessante muito importante também para nós compreendermos elementos não somente da religiosidade africana mas de todas as tradições e da filosofia ele vai dizer que o tempo se divide em Zaza e Zamami o Zaza é o tempo presente e o Zamami é o tempo passado isso é muito interessante para os historiadores o tempo presente que é o Zaza ele é quando o futuro é um tempo breve ou seja está próximo não é incomensurável ou seja não pode ser medido não se mede esse tempo e quanto maior é a vida de um indivíduo maior será o seu Zaza seu tempo presente é nesse tempo presente que se cruzam as experiências individuais e coletivas das pessoas vivas no mundo material portanto segundo essa concepção não faz sentido não faz sentido pensar um evento para além do real para além do tempo presente bem esse Zaza segundo o John Beach ele é o período em que é possível o indivíduo ou uma determinada comunidade tomar consciência da sua existência e na base dela projetar-se para o futuro e para o passado o que ocorre é que dessa maneira tem-se uma dimensão temporal completa ou seja futuro imediato o presente que é dinâmico e o passado que é o que foi experienciado que é o que foi vivido bem interessante né e o que é o tempo passado ele contém em si mesmo o passado o presente e o futuro é muito interessante que nós vamos encontrar essas concepções depois de que o John Beach publica sua obra perdão não sei exatamente a dimensão temporal mas outros filósofos não ocidentais também vão tratar dessa questão a partir de elementos da tradição africana que eles têm acesso que é o tempo enquanto duração como por exemplo Henri Bergson francês bem e todo o Sasa que é o tempo presente ele vai se tornar ele se torna o Zeman que é o tempo passado né continuando antes de os eventos serem incorporados no Zeman no tempo passado eles devem ter tido a sua realização e atualização no tempo presente que é o Sasa né então o tempo passado vai além do tempo presente e é projetado para um período em que nada mais pode acontecer se é o tempo passado nada mais pode acontecer então essa ideia de tempo passado para o John Beach ela integra nem se todas as criaturas tudo que existe na criação né e dá uma sensação de harmonia no universo entre todas as coisas entre todos os seres e a concepção de morte nessa no Zamami que é o tempo passado né ou seja perdão a concepção de morte para esses povos segundo John Beach é a morte é a passagem do Sasa para o Zamami ou seja essa é a morte então é uma completude por isso nós compreendemos então que a concepção de morte para esses povos é completamente diferente todos nós já sabemos mas é muito interessante entender que tem uma relação direta com a concepção de tempo essas duas concepções de noções de tempo elas têm de acordo com o John Beach consequências isso é muito importante para nós então é o que tem de positivo um dos aspectos positivos mais um da sua filosofia é que essa concepção de tempo tem consequências na conceituação africana de história por isso se nós não nos atentarmos para esses elementos que compõem as filosofias africanas nem mesmo uma história africana que nós fizermos fora do continente vai fazer sentido porque está corremos o risco de fazer o que uma interpretação a partir de nós a concepção de vida humana e de morte conforme eu disse a concepção de vida humana e de morte e de imortalidade então essa concepção de tempo ela é fundamental para compreender como é que essas questões são pontuadas mas aí nós temos a crítica que ele vai generalizar obviamente que essas são algumas das concepções eu vou apresentar algumas delas depois quais foram os pontos que ele fez essa análise bem de acordo com John Beach a história fundada nessa concepção de tempo a história anda para trás isto é do Sasa para Zamami do momento experienciado para o longo período em que nada mais pode ser experienciado então nessa concepção tradicional africana a história não se move para a frente não tem uma ideia de futuro e progresso ou um fim como tradicionalmente tem sido feito ou foi feito até então até a obra de John Beach na tradição ocidental sobretudo que está lá na metade antes da metade do século XX então a mudança na forma de ver o que é a história ela ainda está por vir na história ocidental faz todo sentido quando John Beach está falando isso porque a escola de análise está ali nesse momento posterior às mudanças salvo melhor juízo às datas desse modo na concepção tradicional africana a história ela não se move para a frente ou seja para o futuro para um progresso ou para um fim enquanto tal é possível também inferir que nessas tradições africanas não há espaço para noções como felicidade liberdade progresso e desenvolvimento essa é a visão do John Beach sobre esse aspecto eu estou em desacordo José Castiano Severino Goem porque há diversas filosofias que vão refletir a partir desses elementos dessas noções correto bem e também e do mesmo modo não terá para ele ideias ou noções apocalípticas de mundo de fatalidade de fim do mundo mas também não existem tempos de ouro segundo ele esse tempo de ouro o melhor dos tempos o melhor dos mundos possíveis também estaria no Sasa que é o tempo presente é o presente portanto não pode também existir um futuro radicalmente diferente do que está sendo vivenciado e experienciado no Sasa essa é a perspectiva de John Beach do tempo e o John Beach vai dizer o seguinte sobre a concepção linear de tempo no pensamento ocidental porque que eu disse que é muito interessante porque o momento a obra dele é de 69 então já é em um contexto que essas questões estão assim em grande expansão no pensamento e na história ele não está lá em 1948 como estava o o Marcelo está em 1969 então essa discussão está inserida em uma grande discussão que ocorreu em todo em todo o continente europeu sobre a história o conceito linear de tempo no pensamento isso John Beach abre aspas o conceito linear do tempo no pensamento ocidental com um passado indefinido presente e um futuro também indefinido é praticamente inexistente no pensamento africano o futuro no pensamento tradicional africano é virtualmente ausente porque os eventos que estão nele ainda não aconteceram ainda não foram compreendidos portanto não podem se constituir como tempo essa é a visão de tempo do John Beach e se contudo esses eventos futuros se dão ocorrem como sendo certa a sua ocorrência é porque fazem parte inevitável da natureza e eles constituem sempre como um tempo em potencial e não o tempo atual muita filosofia sobre o tempo acho que dá só um curso sobre o tempo acho que é uma excelente ideia fazer um curso sobre o tempo no pensamento na filosofia africana o José Castiano fará algumas considerações sobre essa filosofia de Mibich de Mibich ele vai dizer o seguinte que a religião ela pode ser que o John Beach em sua obra isso se caracteriza também como um ponto positivo ele consegue discernir em termos a religião de filosofia ele vai dizer que a religião ela pode ser distinguida em termos de crenças cerimônias e rituais no entanto o John Beach ele vai o pensamento para ele o pensamento filosófico não é facilmente identificável mas a filosofia ela se refere então segundo o Castiano apresenta sobre John Beach isso está também nos textos de John Beach a filosofia se refere a forma como os povos africanos compreendem os diferentes aspectos da vida a filosofia está por trás do pensamento e da ação de toda a pessoa e o estudo das religiões tradicionais traz-nos para essas áreas da vida dos africanos onde através da palavra e da ação poderemos estar em condições de discernir a filosofia escondida por isso filosofia por trás da religião e para descobrir essa filosofia escondida teremos que fazer um grande trabalho de interpretação do que podemos estar a observar e a ouvir é o que o John Beach fez e aí a crítica do José Castiano a isso é que foi feito um grande dispêndio de energia dos etnofilósofos com o passado e essa energia ele deveria ser utilizada para contribuir para resolver os problemas do continente e não unicamente para focar no passado no compêndio das tradições presentes na religião bem nesse sentido nós passamos então para apresentar a crítica que foi feita aos etnofilósofos pelo filósofo Paul Anton Di então ele fez então ele fez uma crítica à filosofia à etnofilosofia em sua obra filosofia africana mito ou realidade o Anton Di era do Benin que é o antigo reino de Dalmé a obra de Anton Di ela foi muito premiada é considerada um dos 100 melhores livros africanos do século XX ele recebeu esse título na Feira Internacional do Livro de Los Angeles ele vai apresentar aspectos positivos e negativos o positivo é que os problemas levantados em relação à etnofilosofia e às etnociências provocaram reflexões sobre o que é a filosofia africana e o seu papel no desenvolvimento do continente e elas também os problemas também reorientaram o projeto de desconstrução do discurso ocidental sobre África ou seja esses aspectos são muito relevantes e vão e prepararam de certo modo o caminho para o que virá em termos de reflexão sobre África que vai ser apresentado no nosso segundo momento no referencial da subjetivação os aspectos negativos é que a etnofilosofia ela inibiu o desenvolvimento de reflexões filosóficas de caráter oral e tradicional ou seja são apenas descrições compêndios objetificando os africanos e suas tradições e não uma reflexão filosófica de fato uma filosofia a partir da cultura bem infelizmente isso também provocou um atraso no projeto de construção de novos quadros conceituais a partir de imaginários coletivos dos povos segundo Severino Goiânia neste caso e o Antondi ele vai dizer também que as sociedades africanas ele defende que as sociedades africanas devem elas próprias apropriar-se ativa lúcida e responsavelmente do conhecimento produzido por elas durante séculos capitalizado por elas durante séculos então esse processo ele é extremamente relevante para aquele contexto do continente africano e o Antondi ele vai dizer que esses etnofilósofos que tem outros além dos que foram apresentados aqui eles longe de prestar um serviço de domínio da filosofia o que eles de fato fizeram foi um recolhimento recolheram dados de forma etnográfica de dizeres populares arrumando eles em caixinhas clássicas da filosofia como sendo cosmologia ontologia epistemologia ética e o objetivo deles era mostrar para o mundo que os africanos também sabem filosofar mas o que ele entende por filosofia e é importante que ele o Antondi ele entende por filosofia africana tem dois duas definições uma a primeira foi considerada elitista pelo castiano e por outros o que ele vai dizer que filosofia é o conjunto de textos especialmente escritos por africanos e considerados como sendo filosóficos pelos seus autores ou seja primeiro ele só considera os textos escritos então ele está lá na mesma praia da história que só considerou durante muito tempo unicamente a história escrita e também reconhecida por seus autores é uma concepção elitista acadêmica e a segunda definição foi 35 anos depois quando o ontondi ele vai revisar essa sua essa sua perspectiva ele vai dizer que por filosofia africana ele entende o conjunto de textos filosóficos sejam eles orais sejam escritos produzidos por africanos portanto é uma visão menos elitista e o objetivo do o ontondi é desmistificar o conceito de uma africa homogênea do pensamento uma africa unanimista por isso a crítica do ontondi é a crítica unanimista e onde é que nós encontramos essa visão de uma africa homogênea na visão que é divulgada frequentemente nos estudos sobre a africa no Brasil o professor Flávio Muniz tenta desconstruir essa visão em sua abordagem da história africana bem e a filosofia africana e a história africana segundo o Paul ou o Tom dia que eu concordo com a abordagem dele abre aspas na África fazem ou deveriam fazer parte de um projeto mais amplo conhecer-se a si mesmo para transformar portanto é filosofia propriamente dita então isso é muito importante porque já é o ponto de partida para nossa segunda aula que é o referencial da subjetivação e o filósofo Severino Goenha vai fazer uma crítica à etnofilosofia ele denomina de crítica radical para ele o compromisso da filosofia com o futuro e não com o passado e ele considera que é legítimo que nós interroguemos sobre o lugar da filosofia na problemática da construção do futuro e eu gosto muito do Severino Goenha e dessa sua abordagem lembrando que ele não descaracteriza a importância do passado mas o modo como a etnofilosofia foi desenvolvida se não nos dedicarmos ao futuro ele será igual ao passado Severino Goenha e ele complementa dizendo que a etnofilosofia é a expressão máxima da viragem para o passado deve haver uma ruptura epistemológica com o pensamento tradicional foi radical nesse sentido então aqui ele é aqui eu já sou mais comedida se fosse para ser a minha análise mas não é estou apresentando unicamente a análise do Severino Goenha para Goenha Autondi não faz crítica radical sua definição de filosofia é eurocêntrica por isso uma objetivação etnofilosofia bem e sobre a tradição oral o Severino Goenha vai dizer que a tradição oral ela é objeto aqui ele já é mais comedido quando fala então não é toda tradição que tem que ser abandonada não é toda tradição é o modo como se aborda a tradição a tradição oral é objeto para a reflexão crítica e livre mas ele alerta sobre dois aspectos que são armadilhas há muitos textos considerados sendo de natureza filosófica sem ocorrer a ruptura epistemológica entre o pensamento tradicional e filosofia que é aquela questão filosofia é a reflexão sobre a experiência não é a experiência e nem a visão que eu tenho sobre a experiência é a reflexão a filosofia africana que é o segundo aspecto deve retomar o valor intrínseco para se libertar do passado que valor é esse de universalidade que significa para ele livre pensar crítico imparcial que é refletir em relação ao papel que deve desempenhar em relação ao destino dos africanos ou seja pensar em resolver os problemas do continente focado no futuro a filosofia que reflete sobre as questões e que propõe soluções para essas questões a confrontação com a tradição para o Severino que faz muito sentido deve ser feita tomando em conta a África presente e o Castiano José Castiano nosso referencial básico vai fechar com chave de ouro a nossa abordagem que ele vai apresentar o seguinte olha só a reflexão do José Castiano é uma vergonha a metodologia acadêmica que só parta de textos escritos recusando seu trabalho de transcrição oral ou seja eles não descaracterizam a importância da tradição oral e da transcrição oral mas o que foi feito com elas para o José Castiano que fecha com a chave de ouro ele vai dizer que é uma vergonha a metodologia acadêmica que só parta de textos escritos recusando seu trabalho de transcrição oral significa que eles não descartam a importância da tradição oral da transcrição oral mas o que foi feito com ela que é a reflexão filosófica tida como filosófica durante esse período que foi a etnofilosofia não era de fato filosofia e os críticos eles reconhecem que existem colegas de filosofia nas aldeias é muito importante mas não por que porque nas aldeias porque foram lá que eles foram conversar com sábios foi de lá que eles retiraram todas as tradições orais que produziram suas filosofias então eles reconhecem que existem filósofos nas aldeias mas não chamam esses mesmos colegas para a mesa do debate a semelhança dos etnofilosofos aqui eu chamo atenção por que é muito importante a gente entender essa abordagem a partir do contexto africano porque essa reflexão ainda precisa ser feita na diáspora brasileira porque aqui também aqui nem se reconhece ainda que existem os intelectuais os sábios os filósofos os sujeitos dos saberes nas comunidades muito menos que os chamem para a mesa do debate utilizando os termos do José Castiano eles continuam fora da festa não é à toa que ele colocou chamou atenção para o fato de que o Gotomelli morreu pobre bem dialogam com as filosofias ou seja esses críticos dialogam com as filosofias das culturas dominantes mas tem uma dificuldade em tomar conta das filosofias dominadas isso pensando no contexto africano e nesse sentido nós fechamos nossas considerações de hoje fazendo um convite e aí eu deixo a imagem do monumento é maravilhoso em homenagem a Mandela na cidade de Pretória na África do Sul e ele está nos convidando para nos encontrarmos na nossa próxima aula sobre a subjetivação e a afrocentricidade cuja figura cuja personalidade de Mandela tem um papel muito importante e eu agradeço a todos pela atenção e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.